eu tô fazendo aqui um uma manteiga de garrafa já tem mais de uma hora e meia de fogo mexendo é bom é gostoso mas dá trabalho é fácil não e hoje foi um dia puxado até os cachorros tão cansado ó tem que tá desmaiado a outra tá ali ó tudo morto mas é isso aí ele é capaz de levar mais mais uma hora ainda para ficar pronto e fora lavação de vasilha depois depois de duas horas e vinte minutos tá quase pronto deixa só ele dourar mais um pouquinho que se não queima e aí passar no filtro aqui ó provavelmente uns dois litros e meio de nata e certamente não dá um litro de de manteiga e quando ficar pronto colocar no vida vou mostrar e vai ter um pouco deixar ficar um pouco mais moreno e isso aí enquanto isso escutando aqui senhor senhor dos anéis não senhor dos a guerra do imaginário o Brasil paralelo muito interessante é, deu mais ou menos aí uns 600ml 700ml no máximo as vasilhinhas que usou aqui isso aí é o que sobrou isso aí é eu às vezes boto um pouquinho faço tipo uma paçoquinha com açúcar, fica gostoso mas deve ter aplicações mais interessantes aí, deve dar pra usar legal em algum prato eu não faço ideia em que usar mas eu não perco isso aí não, eu aproveito também, e deu aí linda manteiga maravilhosa eu adoro comer ela com com mandioca às vezes uso pra fitar um, boto na na frigideira pra fitar um ovo e tal aí com o inescoadorzinho aqui de inox bom pra caramba funcionou muito bem se espremer ali talvez saia aí mais uns 100ml ali só que dá muito trabalho eu tenho que fazer espremer no pano aí e vai sujar o pano tudo na verdade o pano que eu tenho aqui limpo ele é grosso aí não funciona bem tem que ser um pano bem fininho eu não tenho nenhum pano fino aqui que eu pudesse usar mas tá bom é isso aí tchau, obrigado e aí Obrigado.